Música Então o culto aqui na praça, riva boa edifica Sabe quanto isso na batalha se ignifica Mas agora eu te mato de repente Não cometo o mesmo erro, me ataque aqui na frente Então, cê sabe, é o proceder Então dei o ataque pra quem pode responder Sabe do que eu falo, eu matei o desespero Não importa, cê tropeça, por isso cai no seu erro Toda vez que eu tropecei Eu tava andando pra frente e eu só me impulsionei Ô meu parceiro, nos entendeu que tá na degrade Tão em cima do palco, já acabou a anisade Não cometo o mesmo erro, duas vezes É tipo um raio, não cai duas vezes no mesmo lugar Meu caiteiro tá ligado, de ser fina se arrombado Tão no quê? É fraco, é fraco, é fraco Mas agora mano, você não é racional Sabe que agora eu deito no instrumental Sua rima até foi boa, tá batendo uma garoa Mas falou que ia lançar a decorada no regional Então, chega mais sério Mentira, você tá ligado, meu parceiro Dizem minha cuda, tá ligado na garoa Mas você mente tanto que minha garoa é chuva E aqui cê tá avulso Lembra que você falou que cê era o impulso Quando o foguete rima morrer, percutiu Cê pegou o impulso pra subir no final e explodiu Eu sei que eu vou explodir Eu desejo isso para todos os MCs Aí é meu parceiro, eu vou rimar o troço É o foguete que só isso porque o espaço é nosso E é de todos nós Dentro do espaço eu vou exaltando minha voz Cê não entendeu? A rima vai além Só que algo que explode pode prejudicar também Então eu não quero que prejudique Quero que todos tenham edifícios e se edifiquem Aí é meu parceiro, eu sou perverso Que tal nós levar o MCs para o universo? Fechou! O primeiro confronto da segunda fase da pré-fase Que é morte e súbita, certo? Para ler de rima Valeu quem gostou das rimas do VEX Valeu quem gostou das rimas do historiador Para a próxima e última fase da pré-fase Mas muito barulho pro VEX Dá aí, palmas pro Mano, certo? Certo Certo